Um litro de açúcar e um litro de água. A gente começa por aí? Começa por aí. E essa outra caldinha, nós vamos fazer, eu já trouxe até pronta, mas eu vou mostrar para a nossa família, que é para burificar depois os filhos de ovos. É uma xícara de açúcar. E para fazer o que depois? Burificar. 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 Ah, burrifar. Burrifar. Eu não tinha entendido isso. É burrifar, né? Ah, porque eu tenho que burrifar depois com uma caldinha. É? O que você pôs ali? Uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Então, numa panela eu ponho um quilo de açúcar e um litro de água. Vai formar uma calda. Ah, o que? Tem que ficar sempre fervendo, agitando bastante essa calda, para a hora que o funil vier, no andamento você vai seguindo. Eu também estou. Então, tá bom. Então, vamos lá. No andamento. O que você fez agora? Agora eu passei as gemas, três dúzias de gemas, na peneira. Não, não entendi. Que peneira? Já trouxe peneirada. Mas me explica como faz. Na peneira comum. Não, em casa eu não vou entender. Três dúzias de gemas de ovos. Mas peneira como? Peneira comum de casa. Peneira. Peneirinha? Peneirinha. Não é peneira igual a que eu estou vendo a peneira daquela. Não, aquela é taquara. Aquela é outra. Aquela é peneira de taquara. Não é essa peneira aqui, não. Não. Então, não é aquele tipo... Peneira de plástico. Plástico, plástico, é? Peneira, cadeira. Não é? Não é? Temos em casa. Não é? Eu peguei os ovos. Três dúzias. Dá pra dez pessoas. Mas a gema, a clara? Não. Tem que separar a gema e a clara. Ah, então eu vou começar tudo. Acho que agora vai ser dívida. Eu pego três dúzias de ovos, separo a gema do lado e a clara do outro. Aí, depois que eu separei a gema da clara, eu pego essa gema e passo em uma peneirinha pra tirar a película. Película. Que fica clara, aqueles resíduos. Ah, eu não quero aquela pele... Pele da clara. Da gema. Exatamente. A pele da gema eu não quero. Nem aqueles aplinhos da clara que saem lá. Que fica junto. Junto. Eu tiro aquilo. Aí eu fico só com a gema purinha. 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 Tá. Aí você tem esse negócio aqui. É um funil chamado de três bicos. Eu não tenho esse funil lá em casa. Esse nas grandes lojas de cozinha existe pra vender. Ah, mas lá na minha cidade não tem. Eu tinha inventado na outra vez que eu ensinei aqui. O que foi? Você já tava aqui. Pode ser com garfo também. Não. Isso é muito trabalho. A gente tinha inventado uma outra coisa. O que que era, Marcia? Funil de pó de café? Você não lembra? Não, era um funil. Era um negócio que a gente tinha inventado. Bico de confeitar bolo. Pode ser. Pode ser. Porque bico de confeitar bolo eu tenho. É assim? Sim, é. Tem que ser aquele biquinho, ó gente. É um bico fino. Aquele biquinho fininho, ó. Tá? Porque pra quem não tem esses três, vai demorar mais, mas vai dar pra fazer, ó. Porque esse aqui, na verdade, vai mais rápido. Porque você enfia aqui e já sai os três, tá vendo, ó. Os três bicos já tão aqui. Mas nada mais é do que um bico de cada vez, né? Uhum. Bom, ou então você compra um negócio desse aqui, que é difícil de achar. Não, já foi, Ana. Agora não é tanto, não. É? Mas faz? Não é espaço agora. Tá. Aí a calda tem que dar sempre bastante sedente. Assim? Ajetando, é. Ó, aquela lá que você tá fazendo vai queimar? Não, não vai. Ela vai demorar um pouquinho. Tá amarelando, ó. Não, ela vai ficar carameladinha. É? É. Ah, eu ponho lá um litro de água e um litro, um quilo de açúcar. E deixa ficar assim. É. O resultado é. Tá. Então agora o processo é pôr os ovos no aparelho. Na calda, sempre em círculos. Sempre em círculos. É só direto aí a gema em cima? Ó, o fio de ovo já tá formando na calda. Sim. Então eu sempre em círculos pra não grudar. Ah, e vai, vai, não vai grudar aí? Não. Ah. E sai, parece uma teta de vaca. É. Olha lá, ó. E aí vou fazendo assim, né? Só que na vaca é quatro, né? Tá faltando uma. Acabar que é normal. Ah, olha aí. Ah, e vou até... Até acabar, é. Até acabar o conteúdo, né? Aí quantas gemas tem aí? Só que eu tenho uma ideia. Aqui tem doze. Doze gemas. Doze gemas. Quer dizer, cada dúzia de ovo dá quanto? Cem gramas. Cada uma dúzia de ovos dá cem gramas de... E parou por quê? Porque eu quero... Não, eu quero aproveitar a calda ali pra explicar pras amigas. Ah, e agora? Aí você dá uma mexidinha assim. Pra juntar tudo. Não. É isso pro contrário, pra não juntar, Ana. Olha, ficou parecendo o macarrão. Ai, que coisa perigosa. Essa peneirinha de Itaquara, nossas amigas encontram também, mas lógico que fazem coisa pra artesanato. Ah. Não, essa é fácil. Essa é fácil. O Dúnior tem negócio lá. Aí essa calda eu desligo. Ah. Já? Já. Aqui já cozinhou. Ah. Desligo. Desligo. Tiro a panela do fogo. Ah. E com uma espumadeira... Ah. Eu tiro os fios todos juntos. Quer dizer, eu vou fazendo de cem gramas. Cem gramas. De uma dúzia por vez. Agora, se for naquele bico de confeiteiro, vai dar um trabalho. Ah, vai dar um trabalho. Já pensou? Ah, mas você põe três bicos de confeiteiro juntos. Vai dar mais trabalho. Melhor você achar o negócio aí. Hoje já tem. Tem até em plástico. E aí? Agora eu pego a água morna. Água morna? É. Molha um pouquinho pra soltar os fios de ovos. É um macarrão, né, Ana? Essa água tá morninha? Tá, morninha. Tá meio empelotada o fio de ovos, né? Pode ser empelotada, calma. Tá quente. Quando ele fica quente, ele fica assim. Água morna, né? É. Que nem o macarrão também. Tem gente que passa macarrão na água, né? Ah. Mas ela fica quebradinha, né? Ela não fica aquele fio de ovos compridão, igual tá aquele bonito ali. Agora, com as mãos, depois que tá muito quente aqui com a calda, com as mãos, você trabalha os fios de ovos bem na peneira, pra ele não grudar. Mas esse não ficou comprido, né, Elô? É. Não ficou aquele fio assim, compridão. O que será que a gente errou? Não, acho que a calda tava muito quente. Ah, então o que que tem aqui que eu tenho que fazer? Não, a calda é quente. O aparelho, na hora de círculo, de fazer o círculo, talvez aqui pela pressa, não tenha muito tempo, tem que ser mais calmo, bem. Mas às vezes ele bem calmo. Não pode ser assim com a pressa. Você tava nervosa. Você tava com pressa. Pouquinho. Gente, fica melhor. Então, mas vamos saber no que que a gente errou, porque normalmente esse negócio fica compridão, né? Fica, fica. E aí, então, o que que você acha que a gente devia ter feito? Foi a pressa, devia ter ido... Devia ter ido com... Mais com o funil? Mais devagar, bem calmo, bem. Ah, mais calmo. Calmo. Tem que passar devagarzinho. Você queria ter um pouco tempo, Leandro. Não, hoje eu tenho tempo aqui pra você, porque eu tenho que correr, né, Elinda? Não, mas tem que dar certo pra ensinar ela direitinho, né? Mas, não, mas só me diz o que que eu tenho que fazer lá em casa. Eu já aprendi como faz. Então, o funil bem devagarzinho. Funil? Ah, tá. Quanto mais devagar o funil for esse processo... Ah, para ele passar por cima, a velocidade ideal seria bem devagarzinho. Bem devagarzinho, bem. Ah, pra ele poder ficar mais forte, o fio de ovos ficar mais forte quando eu passo, né? Bom, aí, vamos imaginar que aí eu tirei, botei aqui, borricei. Trouxe esse, que é mais bonito. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Aí, borifiquei de água. Olha, lá em casa pode dar iato também, né? Pode. Porque eu acho que esse aqui é o segredo aqui do Norte a Norte. Isso é ao vivo, não tem edição, não tem nada. A gente faz. Agora, eu quero... Com as mãos? Lá em casa fique bonito assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bonito assim. É, eu vou fazer mais devagar aqui na calda. E depois? Aí, borificou de água quente. Aí, num prato, essa caldinha aqui, que é a segunda calda... Aqui você não pôs nada aí. Pôs nada. Agora, ele tá sequinho como saiu... Você fez esse quando? Eu fiz ontem à noite, Ana. Sei. Do mesmo jeitinho? Do mesmo jeitinho, igualzinho. Só que calma. Calma. Tranquilo. Tem as luzes calmas. Aí, deu certo. Então, vamos tentar aí. Aí, tirei, borrifei a água morna. Tirei. Com a mão, você manuseou eles, pra eles ficarem bem soltinhos. Tá. Bem soltinhos. Aí, você pega essa segunda calda que foi feita? Eu deixo ela em que ponto? Em ponto de fio, assim. Que ela fica pra... Põe em cima bem... Formato assim, de zigue-zague, que você vai jogando em cima dele. Aí, eu não ponho muita calda. Isso é pra umedecer os fios, né? Ah, pra ele não ficar muito ressecado. Ressecado, é. Mas, não ponho muito também. É. Aí, eu gosto, né? Por exemplo, no peru, ele pede menos doce, né, Ana? Então, põe menos calda. Sim. Esses de ovos, hoje, é um acompanhamento de... Carne, peru. Ah. E aí, isso aqui, você montou de que jeito? Isso eu montei no isopor. Ah. E cheio de palitinhos. E fui pondo os fios de ovos e as cerejas. Ah, e o que que tem verde embaixo? É que eu pus um pouquinho de anilina pra imitar a árvore de Natal. Ah, você pôs um pouquinho de anilina. Um pouquinho de anilina de bolo. No fio de ovos. Pra imitar a árvore de Natal. Tá bom. Eu vou experimentar isso que você fez aqui ou não, aquele. Não, eu coloco. Como você quiser. Olha, se na sua casa ficar assim, ó, você não desanima não. Você começa de novo. Dovo. Não é? Peço desculpa pra minhas amigas. Não, mas a gente entende que é nervoso e tudo. Mas o processo é esse. Se ficar empelotado é legal, porque se ficar empelotado assim, você já sabe no que que você errou. Se não você vê as coisas só dar certo aqui, só dar certo, aí fala, eu que sou ruim, né? Não é verdade. Quer dizer, pode errar também e os nossos especialistas aqui também podem errar, né? Agora, eu vou tentar fazer ele em casa devagarzinho, tá bom? Tá bom. Desliga lá que vai queimar aquele negócio. Agora, qual que você quer que eu coma? Esse? Pode ser. Esse, qual? Não, isso aqui não é. Vou dar árvore. Vou comer árvore, então. Olha lá, vamos ver o sabor do fio de ovos. O fio de ovos é bom de qualquer jeito, né? Olha aqui, vem cá com isso. Vamos dar uma experimentada. Isso aí você pode aceitar todos os seus pratos aí. Vai dar certo, você vai ver. Vamos lá. Tá bom? Pode fazer, ó. Que gostoso. Pode chamar meu cachorro. Pode chamar, tá gostoso. O fio de ovos, esse tá mais sequinho, acho que é porque viajou. O de ontem, hoje ele fica mais solto, realmente. Ah, esse aqui tá mais bonito, ó. Tá mais, acho que você guardou ele, né? Eu guardo quanto? Ele corre bastante. E o que é geladeira? Eu tenho que deixar tampado. Claro, tem. Se eu for vender, fio de ovos, eu fizer lá, der certo tudo, eu for vender. Quanto eu vendo? Ah, você vende 15. Não é? Não é esse aqui? E vai funder o quanto...